Agora que eu tô subindo de levo, você quer vir estar aqui Mas o foda que é você que tava me impedindo de poder subir Com você na cama é da hora, mas do Luca eu nunca ia sair Tudo que nós éramos era luxúria, então tive que te deixar ir Mina não fica toda surtada, correndo louca atrás de mim Te dei uma chance, te dei mais duas, o que você fez é jogar isso no lixo Mina não fode, o pai é brabo, me chama meu vulgo, eu sou Duartinho E realmente o que te machuca é que de você nunca mais eu preciso O foco é em mim, tudo isso era ilusão Fazendo todo esse gin, poucos amigos me deram a mão Eu quero saber o que cê quer de mim Não te amo, mas isso é nosso fim Eu quero você muito longe de mim Me afogo nas notas bebendo esse gin Pega essas coisas, sai da minha casa Não quero você nem pintada de ouro Pega essas roupas, jogo da sacada Não quero viver essa merda de novo Sai da minha mente Sai da minha mente Agora que eu tô subindo de levo, você quer vir estar aqui Mas o foda que é você que tava me impedindo de poder subir Com você na cama é da hora, mas do Luca eu nunca ia sair Tudo que na ziara, muzara, luciuta, cibiqui, cida, chari Oh yeah, oh yeah I wish it turned out different for us 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 Tchau, tchau.